Imaginem que o Sporting jogava com a Real Sociedade, não sabíamos o que aconteceria, e o Benfica jogaria dois jogos com o Rakoff. E poderíamos estar a falar daqui completamente diferente, o cenário completamente diferente. Portanto, de certeza que a equipa do Sporting não está iludida com isso, e sabe que tem que ganhar o jogo, porque é importante, porque não é decisivo, mas é muito desconfortável ter, não só apenas, basta um ponto de desvantagem, mas ter seis pontos de desvantagem para uma paragem. Nós sabemos que é muito desconfortável. E, acima de tudo, não queremos perder o primeiro lugar. Portanto, está tudo em jogo. Sabemos a equipa que vamos enfrentar, a qualidade dos seus jogadores, a qualidade do seu treinador, diga-se o que disser, tem muitas vitórias ao longo da sua estadia no Benfica. Portanto, não estamos nada iludidos, mas estamos preparados para o jogo, e queremos muito ganhar este jogo. Nós não temos ilusões em relação a isso, não é o Benfica mais fragilizado. Há muitos jogadores que também, o Neres não vinha a ser titular, o Coxsul variava também nos jogos, o Bah ia trocando com o Arsene na direita. Portanto, é um Benfica na máxima força, vai lutar pela liderança e nós vamos fazer o mesmo. Em relação ao sistema, eu tenho uma ideia, não vou dizer aqui qual é a ideia, que eu acho que o Benfica vai apresentar amanhã. Trabalhámos isso, trabalhámos os dois sistemas. Vou dizer que demos mais ênfase ao sistema antigo do Benfica, para relembrar como é que o Benfica joga nesse sistema, porque se o Benfica se apresentar contra as centrais, é um bocadinho de duelos. Vamos encaixar no mesmo sistema e é mais fácil para os nossos jogadores encaixarem aí sem grande treino. Preparámos mais um voltar do Benfica ao normal. Portanto, não prevejo o Benfica a voltar, se calhar, ao normal. Não querendo dizer, já disse. É um jogador apto. O Morita foi convocado. Será titular ou não, vamos deixar amanhã. Até para vocês, nas seis horas da televisão do derby, discutirem isso. Mas então, quer o Victor, quer o Morita, estão aptos para o jogo e vão ser convocados. Não, o Géni mantém-se. De resto, tudo bem, tudo pronto para o derby. Não, o Géni mantém.